Entre os montes e vales de um alentejo intocado Serpenteamos os campos vertejantes À medida que percorremos os trilhos Conquistamos uma nova paisagem Meditamos sobre o tempo que passa Um tempo que passa lento e nos leva numa viagem Onde o ar é puro E as planícies permanecem silenciosas Enquanto a fauna dança com o vento Desde o voo do abutre preto que rodopia pelo céu azul Às colmeias do senhor Bento que nos presenteia o seu mel Conforta-nos a simplicidade de cada momento Ao seu ritmo Ao seu tempo Onde o ar é puro Quando o sol se põe e a escuridão rompe no céu Nada melhor que o percurso noturno Contemplamos a lua que nos ilumina E as estrelas cadentes concedem-nos desejos É tempo de seguir caminho Porque na herdade da contenda O tempo passa, mas não fica Só fica à saudade Do tempo que passou O tempo passa, mas não fica Mas não fica Em